Alegria mais uma vez, tá no ar os donos da bola. Grande fase aí pra galera que acabou de ser convocada pelo Tite. Tem gente rindo, tem gente não gostando muito pelas ausências. Na verdade tem surpresas, né? Até quem não sabe ainda se foi convocado. Professor Renê Simões, Ronaldo Castro no programa comigo. Claro, e toda a equipe maravilhosa dos donos da bola a partir de agora. Vamos falar dessa convocação. Vamos também projetar, claro, a grande final amanhã. Primeiro jogo, Fla-Flu no Maracazã. Amanhã é Flu-Fla, 9h05 da noite. Esse primeiro jogo da final aí, eu até coloquei lá no meu Instagram. É um friozinho na barriga, né? Quando chega perto do Fla-Flu assim, dá um friozinho, dá uma ansiedade e tal, né? É um clássico emocionante, né, Ronaldo? Você que viveu muitos Fla-Flus aí como profissional. Sempre foi um clássico emocionante. E eu vi, eu vi o Renê, vai lembrar disso, eu vi uma vez no Maracanã, o Flamengo ganhar de 5 do Fluminense com 3 gols do Caio Cambalhota. Que era irmão do falecido Luizinho Tombo. Isso. Então, já vi muita coisa. Eu vi o Fluminense massacrar o Flamengo em 63 e o Maceio Escurinho entrou sozinho e perdeu. No último minuto, a vitória dava o Fluminense o título. Foi 0x0. Record de público, né, Ronaldo? Com 173 mil pessoas no Maracanã. Isso registrado, não é? Você só tem registrado o título do Flamengo, Ronaldo? Conta as histórias que o Fluminense ganhou em cima do Flamengo aí também. Você falou duas. Teve várias também. O Fluminense já aproveitou várias oportunidades. O Esio era um artilheiro que sempre contra o Flamengo ele fazia gol. Tá, ok. Deixa eu dar um pulo aí na redação aqui para a gente falar de convocação. Flávio Almeida está aqui com a gente. Flávio, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Dilson. Um abraço para você, para o Renê, Ronaldo, o pessoal todo que está assistindo os donos da bola. Nessa sexta-feira agitada do mundo do futebol, tivemos agora há pouco a convocação da seleção principal pelo técnico Tite e daqui a pouquinho teremos a convocação da seleção pré-olímpica pelo André Jardini. Na convocação do técnico Tite para a seleção principal são para os dois jogos das eliminatórias. O primeiro jogo contra o Equador no estádio do Beira Rio em Porto Alegre e o segundo jogo contra a equipe do Paraguai lá em Assunção. A gente tem aí a lista dos convocados para mostrar para vocês. Tivemos alguns jogadores aqui do futebol brasileiro convocados. Os goleiros Ederson do Manchester City, Alisson do Liverpool e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Lucas Veríssimo em Santos e agora no Benfica e o Éder Militão do Real Madrid. Os laterais Dani Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandre da Juventus e o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Os meias Casemiro que está no Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, o Everton Ribeiro voltando à seleção brasileira do Flamengo, o Douglas Luiz ex-Vasco que agora está no Aston Villa. Inclusive o Douglas Luiz está suspenso para o jogo contra o Equador, só tem condições para o segundo jogo contra o Paraguai lá em Assunção. E o Lucas Paquetá voltando à seleção, já que está fazendo um bom trabalho também recente no Lyon. E aí chama a atenção o número de atacantes, viu Edilson? São sete atacantes. Neymar, o Everton Cebolinha, o Neymar que está no PSG, Everton Cebolinha no Benfica, o Gabriel Barbosa do Flamengo, Firmino do Liverpool, Richardson do Everton, Vinícius Júnior do Real Madrid e o Gabriel Jesus do Manchester City. A apresentação da seleção brasileira, dessa seleção brasileira, está programada para o final desse mês, ainda não tem uma definição se é no dia 29 ou então no dia 30. E no caso do Flamengo, tem dois jogadores convocados, o Gabriel Barbosa e o Everton Ribeiro, eles podem perder pelo menos quatro jogos do Flamengo na temporada, dois jogos do Campeonato Brasileiro e também os dois jogos da Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo joga no dia 2 e no dia 9 pela Copa do Brasil contra o Curitiba, primeiro lá em Curitiba e depois no Rio de Janeiro. E aí não teria tempo hábil, por exemplo, para esses jogadores voltarem do jogo contra o Paraguai lá em Assunção no dia 8 para jogarem no dia 9 contra o Curitiba. Então, desfalques sérios para o técnico Rogério Senna, Edilson. E a informação que a gente apurou é de que a lista do André Jardini para a seleção olímpica terá mais dois jogadores do Flamengo, o atacante Pedro e o Meia Gerson. A gente está aguardando oficialmente a lista do Jardini, que deve sair em instantes, mas a tendência é essa. E lembrando que o Flamengo ainda pode perder tanto o Arrascaeta para a seleção Uruguaia e também o Isla para a seleção chilena. Então, o Rogério pode ter aí até seis desfalques para esses quatro jogos aí, dois do Campeonato Brasileiro e dois também da Copa do Brasil. Problemas à vista para o técnico Rogério Senna, viu Edilson? Assim que sair do Jardini, a gente volta aqui também para trazer tudo para vocês aqui nos Donos da Bola. Obrigado. Valeu, Flávio. Está ligado aí, trazendo as informações para a gente. Vou começar aqui pelo professor René Simões, uma sua análise sobre essa convocação. Eu gosto. Os goleiros, maravilhosos. Sem nenhum comentário ali. Nos zagueiros, o Marquinhos e o Thiago Silva. O Thiago Silva está jogando muito no Chelsea. O Marquinhos jogou muito, né? O Lucas Verício e o Éter Militão, você vai comparar com outros aqui. De repente, você vai achar igual. Daniel Alves é uma carência que nós temos no futebol agora, lateral direito, né? Você vê, você vai pegar alguns laterais no Brasil e estrangeiros, né? Você vai pegar chileno, vai pegar paraguaio, uruguaio, né? Mas gosto muito do Renan Lodge. Eu acho que ele vai acabar sendo titular do time. O Daniel, pela experiência, e se o Tite arrumar puxando por dentro o Daniel Alves, né? Ele vai conseguir, empurra um lá na frente e deixa o Daniel compondo a saída de bola, com os três indo pelo meio. Dá para sair legal. Casimiro, Fabinho, Fred. Everton Ribeiro é uma convocação pelo que ele fez na convocação anterior. Foi muito bem. Foi o melhor jogador da seleção na convocação anterior. Agora, pelo que vem jogando, nem estaria sendo cogitado. Mas, pelo que ele produziu, eu acho que ele garante ali. Lucas Paquetá é uma esperança do Tite, que aposta nele. É um bom jogador. Na frente, é interessante ele colocar o Vinícius Júnior para dar dois jogadores de velocidade. Ele tem o Everton Ribeiro e o Vinícius Júnior pelos lados com muita velocidade. Os outros todos são de compor ali. Se for para não sair com tanta velocidade, puxa o Richarlison por aqui, faz a diagonal. Mas, de velocidade, ele tem esses dois. E os nomes, eu acho que está bem convocado. Bem convocado. Ronaldo Castro, dê a sua opinião sobre essa convocação aqui. Se você for pegar essa convocação e ver os jogadores que atuam no futebol brasileiro, o Tite continua o mesmo. Ele só convoca que estão jogando lá fora. Essa aqui é a realidade. É verdade, meu caro René. É verdade, ele só chama quem está lá fora. Por exemplo, quer ver? Como é o nome daquele menino que joga no meio-campo do Palmeiras? Quantos nós temos aqui? Rafael Veiga. Rafael Veiga, cadê ele? Cadê ele? É um dos melhores jogadores do Palmeiras. Melhor do que o Lucas Paquetá. Ele é melhor do que o Lucas Paquetá, na minha opinião. Entendeu? Então, tem jogadores aí, por exemplo, convocou o Gabigol. O Gabigol vai ser titular? Claro que não. Ele vai botar ou o Firmino ou o Gabriel Jesus. Vai ficar no banco o Gabigol. E o Richarlison também. O Richarlison vai mais pela velocidade, pelas laterais, pela esquerda. Mas no Everton ele está jogando sempre atrás. Mas no caso, então, não convocaria o Gabriel? O Gabigol não convocaria? Não, não é questão de não convocar. O problema é o seguinte. Ele está merecendo uma convocação. Convocou, parabéns. Mas não vai jogar. Talvez entre no segundo tempo. Essa coisa toda. Você tem que ter um elenco, né? Aí tem que ter um elenco. É uma convocação. Eu entendi. E o que acontece? O que acontece? Eu vou falar agora árabe. Porque parece que eu estou falando grego. Quando ele convocar, perfeita a convocação dele. O Gabigol está merecendo. É artilheiro, essa coisa. Mas não vai jogar. Aí desfalca aqui o que você está querendo dizer. Desfalca o Flamengo. E ele não vai ter oportunidade. Ele talvez entre faltando 10 minutos. Então, só para entender o raciocínio. Não convoca o Lucas Paquetá e convoca o Rafael, né? Rafael Veiga. Mas não vai jogar. Então não convoca. Não entendi. Não vai jogar também o cara do Palmeiras. Não entendi. O atleta do Palmeiras. Então convoca ou não convoca? Entendi. Bom, aí o Ronaldo tem que responder. Porque na opinião é dele, né? Minha, entendeu? Olha bem, você tem que convocar os melhores, os melhores, certo? O Gabigol está numa fase muito boa. O Gabriel Jesus também não está nessa fase exuberante, não. É, o Ronaldo, pelo que a gente está aqui... Então olha bem, ele vai manter... Eu conheço bem o trabalho do Tite. Ele vai manter aquele grupinho dele. Ele não muda, ele não sai disso. É, mas ele está... É isso que eu ia dizer. Ele tem ali... Vamos lá. Ele tem um grupo ali, que ele está mantendo, dando sequência. Eu concordo com o Renê. Lateral direito, o Brasil não tem. Nós não temos. O melhorzinho que é do futebol carioca é o do Vasco, é o Léo. É o melhor que tem. Agora, já está com 35 anos. O Daniel deve ter 38. Surgiu como promessa o Atlético Mineiro Guga, que surgiu como promessa, que poderia ter investido nele na seleção, agora já está muito de cima para a Copa, né? Você podia ter colocado nele mais vezes para jogar, para botar para rodar, né? O que bate agora é o seguinte. Nós temos que entender que é um novo momento, né? Um novo momento. Antigamente, quando você convocava a seleção brasileira, dos anos 70, 80, quantos jogadores nós tínhamos lá fora? Não tínhamos jogadores lá fora. Nós tínhamos jogadores aqui. O Pelé nunca saiu. O Gerson não saiu. Rivelino saiu no final de carreira, foi para o Mundo Ára. O Pelé foi para o Cosmos. Então, estava tudo aqui, Pelé foi, parou e depois foi. Nunca saiu. Então, eram jogadores daqui mesmo. Agora, o Kaique já saiu com 16 anos. Então, daqui a três anos, quando convocar o Kaique, nós vamos reclamar que nós estamos convocando o Kaique, que saiu com 16 anos, porque tem um menino jogando aqui. Vai ter que convocar o Kaique. O Lucas Paquetá saiu com que idade? O Vinícius Júnior saiu com que idade? Então, nós estamos convocando o Vinícius Júnior, que se estivesse jogando aqui no Brasil, fatalmente seria convocado como jogador do Brasil e agora está sendo convocado como jogador do Real Madrid. Porque ele saiu com a mesma coisa do Kaique. Então, o que acontece é os jogadores saindo muito cedo e depois o Richarlison. O Richarlison, se estivesse aqui jogando no Fluminense, ele seria convocado. Não sei. Eu acho que sim. Não sei. Eu acho que sim. Não sei. Por que não? A fase que ele está... O Richarlison também não é essa coisa toda. Essa que é a realidade. Não é o que ele está jogando. Ele não é esse fenômeno todo. Ele é um bom jogador e não passa disso. Tem muita força, essa coisa toda. Mas estar jogando lá fora, se estivesse aqui, não teria chance. 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 O que é o Atlético Mineiro que está arrebentando? Não chama. Ele, com o Richarlison, conquistou a vaga e mais uma convocação. Jogando na seleção. Foi, é isso. E o Tite não está olhando o que está se jogando no clube. Se fosse assim, o Everton Ribeiro tinha que ter esperado nessa convocação. Você tem que ter jogadores? O momento do Everton Ribeiro não é bom. Mas ele fez, como o professor falou, na última convocação, pontos melhores. E o Richarlison está em todas as listas. Exatamente. Por quê? Porque ele conquistou jogando. Exatamente. A seleção é isso. Bom, nós temos uma coletiva em conjunto.